Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e vamos brincar com esse que é potencialmente o pior jogo de 2017. O pior jogo de corrida de 2017. Não vamos descer tão baixo assim nas críticas ao Nascar Hit 2. E é exatamente esse o jogo que a gente vai experimentar agora aqui. Pra quem não conhece um pouco da história do Nascar Hit, pelo menos o nome original Nascar Hit, que apareceu pela primeira vez, eu acho que no começo dos anos 2000. Ele era um jogo onerso de Nascar, tinha um sistema online até razoável já pra época, mas ele tinha o grave problema de concorrer com os Nascars que a Papyrus produzia e a Sierra publicava. Papyrus, pra quem não sabe, é a que deu origem ao que é o iRacing hoje. Inclusive, os assets do iRacing tem muito ainda do que era usado nos Nascar 2003, Nascar 2003, Nascar 2003, Nascar 3, Nascar 4, Nascar 2003. Acho que esse foi o último que a Papyrus fez. E até hoje o iRacing tem alguns assets que eles usavam nesses simuladores, que era espetacular, cara. Até o sistema online. Tem muita gente que inclusive usa eles hoje até, que usam eles até hoje. Inclusive, acho que a Liga Brasileira de Nascar, NBL, eu não sei, pelo menos usava até um tempo atrás. Mas enfim, nessa época tinha o Nascar Hit, e o Nascar Hit ficou um tempão fora do radar, sem aparecer, e voltou há uns dois anos atrás, repetindo o nome, Nascar Hit, mas foi uma bosta. Jogo horrível, lamentável, eu testei aqui uma vez só. Não gravei nada, porque era muito, muito, muito ruim. Aí, agora, temos em 2017 o Nascar Hit 2, que, na minha opinião, preconceituosa, porque eu não testei nada. Ainda tem tudo pra ser tão ruim quanto o Nascar Hit 1. Eu já fiz algumas firulas aqui no Options, ó. Game Settings tá no 100%, 7% de corrida. O volante tá configurado da melhor maneira possível, o que não é bom. Aqui temos três opções de séries pra escolher. Temos a Camping Road, que são as trucks, as caminhonetinhas. A Xfinity, que já são os carros mais parecidos com os da categoria principal, mas bem menos potente. A Monster Energy, antiga Nextel Cup, e antiga... Não sei, cara, aí já tem que a minha memória já não tá tão boa. Mas a Monster Energy é a categoria principal da Nascar, é com ela que a gente vai correr. Vamos escolher esse glorioso Kevin Harvey, que eu gosto dele, de Bakersfield, Canadá, da Stuart Haas Racing. Fico com ele. E vamos pra Chicagoland. Uma pistinha que eu sempre gostei desde que ela apareceu no calendário da Nascar. Agora que a gente tá... A melhor coisa do jogo, cara, que eu já dei uma andadinha aqui, é o sistema de carregamento. É muito rápido, impressionante. A gente coloca, clica e já tá tudo carregado. Parece que tem alguma coisa que vai pré-carregando antes. Mas, enfim, vamos brincar aqui e vamos correr. Obviamente, ó, não dá pra controlar o campo de visão. Pelo menos eu não achei nenhuma opção pra isso. Enfim, vamos ter que correr desse jeito aqui. Não dá pra tirar o volante também. Enfim, cara, paciência. Vambora. Seja o que Deus quiser com isso aqui. Olha. Ai! Tô com câmbio manual. Tô com câmbio manual. A cara vai assim mesmo. Não vai fazer muita diferença aqui, não. Olha isso. Volante não tem force feedback nenhum. Lembra que eu tô com 100%, hein? Olha isso. Setup não fiz nada. Uh, meu Deus. E eu consigo simplesmente ir de boa aqui. Ó, eu tô limitado só pela... Pela lerdeza deles, porque eu não consigo passar. Não tenho espaço pra ultrapassar. Ó, que belezinha. Cara, a sensação de dirigir o carro é totalmente zero, nula. Impressionante. Legal, tem os... Os carros originais da série e tal. Gráfico não é nada demais. Não... Opa. Não vejo nada revolucionário aqui. É uma engine... Honesta que eles usam. Tem um carro no muro ali. Bandeira amarela pra quê, né? Ah... O que a gente vai falar? Não tem muita coisa pra falar, não. É uma bosta esse jogo. Ó, eu viro o volante, mas o... A animação trava no meio. Cocosão. Selo cocosão de qualidade. Ai. O que mais me incomoda é o force feedback, cara. Não tem nenhum. O input lag até que tá... Ok. Não tá tão ruim assim. Cara, vocês não vão escolher uma linha logo, não? Que saco. Cassio. Cassio. Sei lá quem que é esse cara. Ai. Cara, não tem bandeira amarela nisso aqui, cara. Infelizmente, é um jogo que, assim... Não espero que... Não esperava mesmo que fosse uma simulação perfeita. É um jogo, um jogo. Um jogo legal, tal. Que fosse. Da mesma forma que eu espero que o Fórmula 1 2017 seja uma simulação de Fórmula 1 perfeita, mas... Pelo menos ele é honesto, ele cumpre o que ele se propõe a fazer. E a não ser que esse jogo aqui se proponha a ser um cocosão fedido... No meio da rua, ele não tá cumprindo muito o dever dele. Olha, é muito fácil, cara. Não tem... Não tem assim... Olha, eu tô andando na pista de rolagem aqui. Vamos se ferrar. Olha o de Benedetto. Gosto desse nome. Ai. Aí você freia no meio da curva, não acontece nada, tal. Enfim, cara. Não sei. Inteligência artificial talvez não seja tão ruim. Tentando ver alguma coisa positiva aqui. Olha, passa por fora, passa por dentro. Ah! Volta! E dá pra se recuperar, dá pra recuperar. Fica tranquilo. Ai, Deus. 34 carros na pista. Não tem mais, tem 37. Caramba! Achava que esse número era só na... Nos grandes ovais em Daytona e Italadega. Ai. Eu também tô abusando, né? Tô vendo um pouquinho de slowdown aqui. O que também é bizarro. Considerando o equipamento que eu tenho. Passa por fora. Vai de boa. Cala pra trás, bate, volta tranquilo. Vai raspando a parede. Tinha um jogo pro Nintendo 64 chamado Top Gear 64. Que ele veio no embalo do Top Gear 1, 2 e o 3000 pro Super Nintendo. Que era mais rápido fazer a curva batendo no guard-rail do que fazer ela certinho. Eu acho que esse aqui tá quase nesse nível. Scott Dillon. Scott Dillon. É isso, não é? Cara, esqueci. 9 voltas pro final. Opa! Desculpa aí, Dillon. Cara, eu não sei. Você tá vendo esse jogo aqui? Esse vídeo aqui antes? Se você tá pensando em comprar esse vídeo, esse jogo? Caramba, pode ver isso. Se você tá pensando em comprar esse jogo, por favor, não faça isso. Não sei quanto que... Ele é horrível, 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 horrível. Jesus amado. Mas não vale nem o espaço no HD que ele ocupa. 12 voltas de 19. Sabia que eu coloquei só 7%. Pensei em colocar 13%, que é a outra opção que tem. Desculpa, de distância de corrida. Ainda bem que eu coloquei 19. É que as corridas da NASCAR também são geralmente muito longas. Pelo menos umas 3 horas ali. Pelo menos na categoria principal, umas 3 horas geralmente dura. Às vezes até mais. Às vezes até mais. Tem corrida de 600 milhas, cara. A Coca-Cola 600, por exemplo. 600 milhas. É impressionante. Se você contar aqui a corrida mais longa... Ela está indo para o box? Será que eu tenho que ir para o box? Não estou vendo nada de... Olha, meu. A gasolina está acabando. Caramba. Ah, meu Deus. Vamos para o box. Vamos ver como que é o box. Ó, será que eles estão indo para... Para a direita ali? Não. Achei que eles estavam indo mais para dentro porque eles iam entrar no box. Isso ia ser legal. Vamos entrar no box também. Opa. Opa. Opa, opa, opa. Que que é isso? Tá bom. Tá bom. Não consigo escolher. Perdi o controle. Defoo. Vai. Não sei. Acho que é só isso que tem que fazer. É só isso que tem que fazer. Não precisa fazer nada, na verdade. E aí? Aí temos uma firula bonitinha. Nossa, carro todo amassado. É, bonitinho isso, né? Porra, cara. Vamos embora. Ah, é. Estou sem câmbio manual. Câmbio automático é o resumo desse jogo. Tão ruim que você não precisa nem me dar de marcha. Olha isso, cara. Eu voltei longe. Acho que não precisava de tudo aquilo, não. 15 voltas de 19. Antigamente, a Electronic Arts costumava lançar jogos da NASCAR. Eu não sei se eles fazem isso ainda. Talvez não façam. Por isso que essa empresa cocôzenta aqui conseguiu a licença. Talvez, não sei. Mas eu não sei se os NASCARs da Electronic Arts eram tão ruins assim. E, cara, eu não sei. O problema não é ser um arcadeão que não tem compromisso nenhum com a realidade. Dá pra se divertir. Cara, eu tenho mais de 100 horas no Mario Kart 8 pro Switch. Eu não sou um apreciador de jogos de corrida que só joga simulação. Que só correm se for em simulador. Eu realmente me divirto em arcadeão da vida. A gente faz speed, burnout. Mas o problema é que não tem nada. Você não tem sensação de pilotagem. Você não tem desafio. Não tem nada, cara. Duas voltas pra final. Enfim. Coisas positivas. Inteligência artificial. A apresentação é boa. Embora ele não use mouse. Ou seja, ele padece do mesmo mal do F1 2017. Não sei qual que é o problema desse povo em fazer jogo pra computador sem usar o mouse. Os gráficos são honestos. Acho que tá pra dizer que eles são honestos. Tem todos os carros da NASCAR. Tem todas as pistas, aparentemente. Cara, de resto... Uma bosta. Impressionante como é ruim isso aqui. É isso aí. Vamos terminar a corrida aqui. 28ª. Depois de todas as cagadas, ainda fiquei em 28ª. Vai se ferrar. Queridos. Seguinte. Vocês estão vendo eu pelas costas aqui. Que eu tentei fazer uma câmera diferente. Fica longe disso aqui. Pelo amor de Deus. É muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. NASCAR HIIT 2. Infelizmente, uma bola fora. Potencialmente, o pior jogo de corrida do ano. Não sei mais se lançaram alguma porcaria esse ano. Mas, bom, sempre tem, né? Mas, dos mais famosinhos, com certeza, é o pior jogo de corrida do ano. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto